Saudações a todos, e vamos a mais um vídeo de Life is Strange. Agora mostrando a localização de todas as fotos escondidas do episódio 2. Vamos lá? A primeira foto é no dormitório das garotas, no quarto da Kate, no momento em que você vai devolver o livro para ela. Ela tem um coelho em uma gaiolinha, basta então fotografar esse coelho e você tem a primeira foto do jogo, do segundo episódio. A próxima foto é do lado de fora do dormitório, tem uma lata de lixo bem cheia, basta usá-la que a Max vai pegar um pouco de comida e colocar no banco. Com isso vai atrair o esquilo, e aí então você pode tirar uma foto dele, e terá mais uma foto no seu álbum. Wowzer, é difícil chegar assim perto de uma gaiolinha. Em seguida temos essa região aqui onde a Max vai tomar café com a Chloe, uma das fotos é aquela baleia ali do logotipo. Você tem que se ajeitar em um certo ângulo para conseguir aparecer a opção de fotografar, e aí então você tem a próxima foto. A próxima foto é atrás do restaurante, passando uma senhora sem teto, aqui próximo a essa cerca aqui no fundo. Tem um cachorro ali no trailer, basta fotografar o cachorro e temos a próxima foto. E agora a próxima foto é dentro do restaurante, no banheiro. Tem uma série de frases, né, pichadas nas paredes e tudo mais, mas é uma frase que está no espelho. Basta você se posicionar diante dele, então terá a opção de fotografar. E aí temos a próxima foto. Aqui no ferro velho temos três fotos a serem tiradas. A primeira é do ônibus escolar. Basta você se posicionar ao lado dele, e irá aparecer a opção de fotografá-lo. E aí temos a primeira das três fotos aqui do ferro velho. A próxima foto é do outro lado do ônibus. Você vai observar que tem um servo ali. Aliás, um servo transparente, né, que é extremamente assustador. Mas a Max, com uma repleta de fleuma e não tem nada em nada, ela basta se aproximar dessa criatura e fotografa. E assim temos a próxima foto. A terceira e última foto aqui no ferro velho é depois de vocês brincarem de tirar o alvo com as garrafas. A Chloe fica deitada nesse carro apontando a arma para o céu. Basta, então, vir do outro lado aqui e fotografá-la. E assim temos a terceira foto. As duas últimas fotos estão aqui nas salas de aula. Uma delas na sala da Max. Basta se aproximar aqui da Lissa e fotografá-la. A próxima foto é aqui com o Warren no laboratório de química. Ao conversar com ele, ele vai pedir sua ajuda com o experimento dele, perguntando qual reagente ele deve colocar na fórmula. Se sódio ou potássio. Se você escolher sódio, não acontece muita coisa. Se escolher potássio, faz uma leve reação e um pouco de fumaça sai do recipiente. E assim acontecer a reação, vai fazer aquele ícone que o gameplay já demonstrou que é o momento em que você recebe uma informação nova e pode usar isso em alguma situação. Só que aqui não é conversando com o Warren, mas sim com a professora, perguntando para ela como deve fazer o experimento e ela disse que não é nem sódio nem potássio, mas sim uma outra substância chamada clorine. Aí sim, basta voltar no tempo, falar com o Warren e sugerir que ele coloque clorine na fórmula. Aí teremos uma outra reação. Então agora que sabemos que é clorine, vamos voltar no tempo, até o momento em que conversamos com o Warren e ao invés de sugerir o potássio, sugerimos diretamente o clorine. Ei, Warren, você está tudo bem? Você parece muito, mas confuso. Maxwell Silberhammer, perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Eureka! She's got it. No, you got it. Com isso aparece a opção de fotografar o Warren e temos agora todas as fotos do segundo episódio de Life is Strange. Espero que tenham gostado do vídeo e aguardo agora vocês nos próximos vídeos de gameplay. Assim tivemos os próximos episódios de Life is Strange. Até mais.